Segue falando de violência aqui, um brasileiro morto lá no Canadá, numa estação de metrô. O que é que aconteceu, hein, Renan Fiusa? Uma história bastante triste, viu, Colombo? Gabriel Magalhães, 16 anos, a família dele, eles são naturais de São Paulo, tinham mudado justamente para o Canadá em 2020 para procurar, ou então ter uma vida um pouco mais tranquila em busca de segurança. E olha só o que aconteceu. O Gabriel tinha ido encontrar com amigos no shopping, feito um passeio, e aí, depois disso, estava voltando para casa, foi para a estação de metrô, quando, sem mais nem menos, segundo as autoridades de segurança do país, Jordan O'Brien, um morador de rua de 22 anos, entrou na estação, viu o Gabriel sentado no banco e simplesmente desferiu uma série de golpes de faca, não teve nem reação, o Gabriel acabou sendo socorrido, mas, infelizmente, morreu no hospital. Segundo, ainda, as autoridades de segurança do país, esse homem, Jordan O'Brien, de 22 anos, que era, mais uma vez, morador de rua, ele estava em liberdade condicional há pouco mais de duas semanas. Ele tinha cometido uma série de crimes, né, e a ficha criminal dele continha também abuso sexual, ou seja, mesmo assim, em liberdade condicional, duas semanas apenas nas ruas, estava cometendo uma série de crimes. E, infelizmente, tudo muito triste, né? O brasileiro não teve, como eu disse, nenhuma reação ainda, segundo as autoridades. Não teve briga, não teve absolutamente nada. Simplesmente, esse homem chegou e acabou esfaqueando o brasileiro. Agora, a família está fazendo, inclusive, uma vaquinha online, justamente para tentar conseguir angariar fundos, para fazer um velório, para fazer esse translado do corpo aqui para o Brasil. Eles estão buscando pelo menos 90 mil reais, porque, segundo os familiares, é tudo muito custoso e esse dinheiro a família não tem, não dispõe no momento. A gente entrou em contato com o Itamaraty, a gente está aguardando mais informações, justamente para saber a respeito das investigações, o que teria motivado, enfim, o que a gente sabe, né? E é isso, o Itamaraty também está dando aquele suporte aos familiares. Até o momento, a gente não recebeu nenhuma informação. É claro que a gente está acompanhando o caso de perto. Tentamos entrar em contato também com os familiares do Gabriel Magalhães, mas, até o momento, a gente também não conseguiu conversar com nenhum familiar. A gente teve acesso apenas a algumas postagens da mãe do Gabriel, que também reside no Canadá, junto com ele, a família inteira, né? E a mãe disse estar em suas postagens extremamente abalada, que o Gabriel era um filho muito amável, um bom companheiro, acima de tudo, estudioso, e, infelizmente, teve a vida abreviada, interrompida. Justamente por essa situação, ele estava voltando de um encontro com amigos, passeou, se divertiu no shopping e estava esperando simplesmente o metrô. Mas aí, sem mais nem menos, segundo as autoridades de segurança, foi esfaqueado por um homem. Muito triste essa história. Devolvo para você.